Uel, 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 senhores e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar de um assunto muito, mas muito legal, que se chama Como Aprender a Ler com Perfeição. Muito bem, tem gente no mundo que acha que ler significa apenas você papagaiar aquilo que está escrito nos livros ou naquilo que aquela pessoa está lendo. Mas isso não é ler. Isso é apenas papagaiar o que o autor, que teve um trabalho enorme para pensar e criar uma obra de arte impressionante e incrível, e aí um cara vai lá e blá 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 blá. Eu mesmo tinha um amigo que era assim, o cara passou na PUC, certo? E não sabia ler. Muitas vezes ele vinha aqui na minha casa para eu o ajudar a entender aquilo que o professor tinha passado para a classe ler e interpretar e fazer um trabalho melhor do que aquilo que havia sido lido. E o cara não conseguia. Aí ficavam me perguntando, mano, mas como é que esse cara conseguiu entrar na PUC, velho? Quer dizer que a faculdade está meio zoada. Ou o vestibular era meio ruim, né? Não sei, não sabemos. Nós estamos aqui para julgar as coisas dessa faculdade. Bom, mas enfim. Cara, eu tenho aqui comigo três provas. Três provas. De que ler não significa só papagaiar. E não tem nada a ver apenas com reproduzir a fala que está ali no papel, como eu já falei, certo? Ler é você mergulhar nas palavras que o autor escreveu e viver aquela história. Isso sim é de fato ler. Só que, para isso, você precisa, necessita, urge ter uma coisinha, uma única coisinha, chamada vocabulário. Porque se você não tiver vocabulário, meu caro, você não entenderá nada além dos romances de Sabrina, por exemplo. E talvez nem isso você entenda, né? Porque, quer queira, quer não, para escrever um romance daquele, precisa ter uma cultura, né? Uma imaginação fértil e capaz de poder colocar do pensamento para o papel, como disse Arthur Schopenhauer. É mais fácil, né? Você levar a coisa de cima para baixo, visto a força da gravidade que empurra o seu pensamento para o papel. Agora, fazer o contrário, que é puxar do papel para o cérebro, já é algo bem mais complicado e requer que você tenha vocabulário. E como é que você encontra vocabulário? É fácil. O vocabulário completo da nossa língua está no dicionário. Então, para ler, se você não tem um vocabulário, assim, já memorizado na sua memória, na sua cabeça, na sua cachola, você precisa ler qualquer coisa acompanhado de um dicionário. E junto do dicionário, você precisa também ler as coisas que você quer ler acompanhado de livros de história, ou livros de geografia, ou enciclopédias, ou até mesmo, eu sei lá, qualquer coisa que ajude a preencher aquela lacuna, aquele espaço vazio que fica na sua cabeça, quando você lê algo e não entende aquilo que você está lendo. Bom, eu quero começar com a primeira prova do livro que se chama O Homem Medíocre, de José Egenieros, que é um livro fabuloso, é um livro fantástico, é um livro incrível, é impressionante. Tem PDF aí na internet, você pode baixar e tentar ler, mas se você não conseguir, basta fazer o que foi sugerido agora, o dicionário, livros de história, etc e tal, que você conseguirá ler. E eu vou ler aqui só três parágrafos desse livro, tá, desse capítulo aqui inicial, chamado A Moral dos Idealistas, para mostrar para você que leitura está muito além de papagaiar. Então ele começa assim, A Moral dos Idealistas, 1. A Emoção do Ideal, presta atenção nisso. Quando colocamos a proa visionária na direção de uma estrela qualquer, e nos voltamos às magnitudes inalcançáveis, no afã de perfeição e rebeldes à mediocridade, levamos dentro de nós, nesta viagem, a força misteriosa de um ideal. É um fogo sagrado, capaz de nos levar às grandes ações. É necessário, todavia, que o tenhamos sempre sob nossa custódia, pois, se o deixarmos apagar, não se acende jamais. Se tal força morrer dentro de nós, ficaremos, simplesmente, inertes. Não passamos, neste caso, da mais gelada basófia humana. Na verdade, apenas vivemos por causa desta partícula de sonho que colocamos sobre o real. Ela é, com propriedade, a flor de lis do nosso brasão, o penacho de nosso temperamento. Inumeráveis signos a revelam. Aperta-nos a garganta quando nos recordamos da cicuta imposta a Sócrates, da cruz erguida por Cristo e da fogueira acesa por Giordano Bruno. Abstraímo-nos, no infinito, quando lemos um diálogo de Platão, um ensaio de Montani, um discurso de Elvésio. Quando nosso coração estremece, pensando na desigual fortuna destas paixões, nas quais fomos, alternadamente, o Romeu de tal Julieta e o Werther de tal Carlota. Quando nossos sentidos gelam de emoção ao declamarmos uma estrofe de Mousset, que, surpreendentemente, rima de acordo com o nosso sentir, quando, finalmente, admiramos a mente preclarada dos gênios, a sublime virtude dos santos, a magna façanha dos heróis, inclinamos-nos com igual veneração diante dos criadores da verdade ou da beleza. Nem todos, é preciso que se diga, extaziam-se diante de um crepúsculo, sonham frente à aurora ou se arrepiam na iminência de uma tempestade. Nem, tampouco, gostam de passear com Dante, rir com Molière, tremer com Shakespeare ou assombrar com Wagner. Nem mesmo emudecem diante de Davi, da Ceia ou do Partenon. É para poucos essa inquietude de perseguir avidamente alguma quimera, venerando filósofos, artistas e pensadores que fundiram em sínteses supremas suas visões do ser e da eternidade, voando para o além do real. Os seres desta estirpe, cuja imaginação é povoada de ideais e cujo sentimento polariza em direção a eles toda a personalidade, formam uma raça distinta dentro da humanidade. São idealistas. Meu Deus do céu. Cara, isso é extasiante, não é? Fala a verdade. Eu desafio você a falar quantas coisas foram ditas nesses três parágrafos que eu li. Dentro desses três parágrafos que foram lidos agora, dentro disso é possível fazer um livro. Sabia disso? Por quê? Para entender o que esse autor disse, você precisa saber o que é Parthenon, quem foi Wagner, quem foi Molière, quem foi Shakespeare, quem foi Carlota, quem foi Elvésio, quem foi Platão, quem foi Giordano, Bruno. Significa saber quem foi Cristo, significa saber o que é Flor de Elis do Brasão. significa saber tudo o que ele escreveu aqui para você entender o que ele está querendo dizer para você. Porque a mente do autor, ainda mais um homem culto, igual esse cidadão José Gineiros, cara, conversar com ele, porque quando você lê, você conversa com o autor, não é para qualquer pessoa, não é para um NPC da vida. é para alguém que tem o mínimo, acho que nem o mínimo, cara, de cultura, saca? E eu faço questão de frisar aqui, isso aqui é patriotismo, tá? Porque como eu já falei em vários outros vídeos, e torno a repetir, vou tornar a repetir isso um milhão de vezes. ser um patriota não significa adorar uma bandeira, e nem pagar pau para milico, e nem cantar hino nacional, isso não tem nada a ver com ser patriota. Ser patriota significa você preservar a história e a cultura do seu povo. e aqui é uma fisgada no anzol mesmo, o presidente que destrói o Ministério da Cultura e diminui o Ministério da Educação e diminui o Ministério do Trabalho é antipatriota. Que isso fique bem claro para vocês, e não é a minha opinião, é como se isso daqui é um pendrive, isso daqui é um pendrive, então eu não estou mentindo que isso daqui é um pendrive, é um pendrive ponto final. E fazer isso com o Ministério da Cultura, da Educação e do Trabalho, diminuir, extinguir isso, é ato antipatriótico. Agora, essa leitura aqui é puro patriotismo. Então, uma outra prova de que você precisa ter vocabulário, conhecimento, cultura para aprender a ler com perfeição e não só papagaial que foi escrito, está aqui nesse poema maravilhoso do nosso queridíssimo brasileiro Castro Alves, que infelizmente faleceu aos 25 anos com tamanha genialidade, que escreveu o livro e a América. Eu desafio você a interpretar o que ele escreveu só aqui nessas duas estrofes. Aqui que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Aqui ele começa assim, ó. Talhado para as grandezas, para crescer, criar, subir, o novo mundo nos músculos, sente a seiva do porvir. Estatuário de Colossos, cansado doutros esboços, disse um dia a Jeová, vai Colombo, abre a cortina da minha eterna oficina, tira a América de lá. Nossa! Molhado ainda do dilúvio, qual tritão descomunal, o continente desperta no concerto universal. Dos oceanos em tropa, um traz-lhe as artes da Europa, o outro as bagas do ceilão, e os andes petrificados, como braços levantados, lhe apontam para a amplidão. Mano do céu, cara! Mano, isso daqui é tipo assim, não tem nada mais bonito assim, sabe? Até tem, tem coisa mais bonita, mas é lindo, cara, isso é fabuloso, isso é fantástico, que eu sou extremamente apaixonado por esse poema incrível, e tem outros também, né, que eu sou assim, extremamente apaixonado, mas eu duvido que você consiga interpretar só essas duas estrofes aqui, pode ser que você consiga, né? Eu demorei um tempo para conseguir, porque eu tive que pesquisar, 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 para poder entender o que ele estava falando, e aí virar um paga-pau para esse Castro Alves, para esse cara, mano, porque esse cara aqui, velho, eu vou falar para você, ele é fenomenal, ele é incrível, ele é esplêndido, espetacular, é genial, é fabuloso, é um deus, é um deus da genialidade, ele é perfeito, fora isso, tem muito mais que ele disse aqui, então eu recomendo que você leia o livro América, e depois deixa aí nos comentários, que a Yuri, ele está querendo dizer isso, 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 você vê que aqui ele fala assim, ele fala assim, né, outro as bagas do ceilão, aí, uma terceira prova de que ler não é papagaiar, tá, nós vamos no canto 1 do poema Os Lusíadas, de Luiz de Camões, um poema assim que até hoje ninguém conseguiu fazer nada igual, nada parecido, e talvez nem consiga, porque ser autor, ser um escritor, é algo de tanta responsabilidade, porque o cara que escreve, ele está mexendo com o imaginário popular, ele está mexendo com a cultura de um povo, saca? Então, se ele escreve qualquer asneira, qualquer baboseira, ele conduz esse povo ao precipício, aí nós caímos naquilo que Jesus Cristo falou, né, como pode um cego guiar o outro sem levá-lo ao precipício? Um cego, o que ele quis dizer, não é um cego da visão, mas é um cego mental, porque é um idiota, um idiota, um retardado, um extremista, um boçal, um NPC, um... bom, enfim, essas pessoas, elas podem não ser cegas só da visão, dos olhos, elas podem ser cegas da mente também, e aí o que elas fazem? A estupidez delas, como o povo, algumas pessoas do povo acabam sendo mais ignorantes, a estupidez delas, ao seguir esse idiota, todos caem no precipício, todos ficam cegos, e todos se autodestroem, por quê? Porque não há a luz da sabedoria, a luz do conhecimento, né? Então, veja só o que Luiz Camões disse, olha só que interessante, canto 1, as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, Taprobana, presta atenção nesse nome, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram, mano do céu, cara, cara, como pode, como pode um cara, não mais trofe desse tamanzinho, contar seis meses de história, como pode isso? Pra entender esses seis meses de história, você precisa ser um bom historiador, e ser um bom historiador não significa você ter feito uma faculdade de história, significa você ter lido vários livros de história, por exemplo, pra você entender o que o Camões disse aqui só nessa minúscula, minúsculo início de canto, cara, nesse minúsculo estrofezinha de nada, aqui ele contou seis meses de história, e aí eu falei pra você da Taprobana, né, agora olha isso daqui, cara, olha isso daqui, Taprobana, Camilo Azevedo e Paulo Vieira Gomes fizeram uma interpretação do que significa Tapobrana, então ele fala assim, no início de 1506, o rei de Portugal, Dom Manuel, o Venturoso, que era o apelido de Dom Manuel, foi informado de que um capitão português acabava de aportar a ilha de Ceilão, aí você lembra que Castro Alves falou, uns trazem as artes da Europa, outros as bagas de Ceilão, então, o desembarque em Ceilão desempenhou um papel muito importante na propaganda desenvolvida pelos portugueses no início do século 16, sucedem-se as cartas de Dom Manuel para o Papa em Roma e as processões de ação de graças, a notícia era tão importante para o rei com a chegada à própria Índia, porque a lenda tem sempre mais força que a realidade e o nome mítico de Tapobrana mais importância que muitos carregamentos de pimenta, porque naquela época existia o dinheiro, a troca, eram as especiarias, pimenta, condimento, tudo aquilo lá. Com a chegada dos portugueses a Ceilão, fechava o seu ciclo aberto por Alexandre Magnum, mano, você tem que saber quem é Alexandre Magnum, que tinha o cavalo chamado Bucéfalo, O Sonho da Unificação do Mundo sob o Novo Império, o Quinto Grande Império da História Mítica. Aqui a gente fala, aqui ó, quando ele fala assim, O Sonho da Unificação do Mundo sob o Novo Império, mas até então eles não conheciam a América, saca? Então era aquela primeira nova ordem mundial que se falava há 500 anos atrás. Você entende isso, cara? Mano, olha que coisa fabulosa e fantástica, né? Eu quero aproveitar e deixar um recado aqui pra um cidadão que tá lá no TikTok, no meu TikTok. Se você tem TikTok, cara, me segue lá no TikTok. Não tem tantos vídeos assim lá, mas é legal, me segue lá no TikTok. Ele falou assim pra mim, é, lê alguma coisa dessa biblioteca aí que tá atrás de você e fala alguma coisa interessante. Pois bem, eu acho que isso daqui é uma coisa interessante. Se você olhar, quer ver, ó, vou subir aqui um pouco, ó, daquela ponta aqui, dessa ponta aqui, ó, dessa ponta aqui, até essa ponta aqui, até essa ponta aqui, aqui, ó, tem mais ou menos, cara, sei lá, uns 300 livros disso daí. É sobre a Revolução Brasileira de 1924, ou a Revolução de 1924, ou a Revolta Paulista, ou a Revolução Esquecida, ou a Revolução de Isidoro, ou a Revolução de Miguel Costa, ou a Coluna Miguel Costa Prestes, ou o Tenentismo, né, como é mais conhecido. Cara, eu sou um dos poucos brasileiros, e eu posso até falar aqui, um dos poucos caras do mundo, que sabe mais sobre a Revolução de 1924, do que qualquer, do que vários doutores aí, de faculdade, etc e tal, entendeu? porque é um assunto que eu amo, que eu sou apaixonado, tô em busca aí de um patrocinador pra gente fazer um filme muito louco, épico, hollywoodiano, ou até bollywoodiano, ou até mesmo com o cinema inglês, né, que faz aqueles filmes do James Bond, pra gente fazer um filme a respeito desse, contar a verdadeira história do Brasil, para que surja um poeta capaz de fazer sobre essa Revolução de 1924, um poema tão elevado, quanto os Lusíadas, certo? Ou quanto o Livro e América, ou quanto o Homem Medíocre de José Gineiros, algo assim grandioso, estupendo, sabe, que deixa as pessoas estupefatas, oh, meu Deus do céu, eu não acredito, mas com o povo, né, cara, tão NPC do jeito que tá hoje em dia, uma obra dessa, será que ela teria valor? Claro que ela teria valor, teria muito valor, porque não é só o valor monetário, né, é o valor cultural, o que vai ficar pra posteridade, vão falar assim, mano, eu não acredito que esses caras eram brasileiros, pra você que não sabe, tá, o primeiro homem bomba do mundo era brasileiro, eu vou encontrar num dos livros aqui, essa passagem, esse episódio, e vou fazer um vídeo só sobre isso, beleza, pessoal? Bom, eu espero que as minhas dicas para você aprender a ler com perfeição tenham-lhe sido úteis, se eu não fui muito didático, por favor, me perdoe, e reclame aí nos comentários, fala, Yuri, você não foi muito didático, explica melhor o que você quis dizer, que eu vou tentar fazer um outro vídeo explicando melhor, de uma forma mais clara, para que você possa entender como é legal, super legal, você aprender a ler, a ler, aliás, só mais uma coisinha, só mais uma coisinha, livro, não é um monte de coisa escrita, um livro fechado, é um amigo calado, um livro rasgado, é um amigo que chora, e um livro, puta, eu esqueci o último aqui, e é um livro, não sei o que lá, é um amigo que não sei o que lá, entendeu? Então um livro não é um amontoado de coisas escritas, o livro é algo muito importante, é o trabalho, talvez, da vida de um homem inteiro, que dedicou a sua vida para escrever, como por exemplo, Machado de Assis, leia o alienista, leia, que você vai entender muitas coisas que acontecem, no nosso país, pessoal, fiquem ricos, felizes, sejam bonitos, lindos e maravilhosos, para cima, alto astral, e inscreva-se no canal, ajude o canal com apenas um real por mês, está aí a faixa em cima, e muito obrigado, nós nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho